Música Tem um demônio que eu sabia Eu disse fiquem parados Então o senhor quer dar-me um beijo, né? Eu sou de novo, eu sou de novo. E cada segundo Até para ser um ano de sol Mal acostumado Mal aproveitar E vou ter em tudo o que crer O que é que falta Para você não tinha falta E vou ter em tudo o que me crer O que é que falta Para você não tinha falta Eu fico rendido Ao brilho do teu olhar O mel da tua boca Me faz viajar E não me engano Padoxa E carga music Let's go Padoxa E carga music Padoxa E carga music Veste um toque diferente E este Magistro da tua capacidade De me motivar E deste orgulho No brilho da sua grave Let's go As metas que traçamos passo a passo Nós vamos alcançar E ressuscitare Pra acolher no futuro E não vai ser linda Passamos lá A zona vermelha E nos vamos alcançar E nos vamos 절�os Qualquer A casa E no Facilita, passamo lá A Zola Vermelha, nos tamo junto Na Casa de Renda, passamo lá E no Ovalade, nos tamo junto Meu Deus disse que mulher Deus deve me amar A Zola Vermelha, nos tamo junto Meu Deus disse que mulher A Zola Vermelha, nos tamo junto Me dizia que mulher Que sabe me amar E sabe me dar cari The sky is the limit